A cruz ainda me faz sonhar A cruz ainda me faz sonhar Cristo reviver Antes de subir Prometeu voltar A cruz ainda me faz sonhar A cruz ainda me faz sonhar Cristo reviver Antes de subir Prometeu voltar Ela é a chave Que abriu meu coração Vou deixá-la chegando em siã E se cansado estou Eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou O fardo pesado Jesus já levou O fardo pesado Jesus já deixou A cruz ainda me faz sonhar A cruz ainda me faz sonhar Cristo reviver Antes de subir Prometeu voltar A cruz ainda me faz sonhar A cruz ainda me faz sonhar A cruz ainda me faz sonhar Cristo reviver Antes de subir A cruz ainda me faz sonhar 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 Eu te sigo Eu te sigo Eu me nego Eu assumo a cruz Eu te sigo Eu me nego Eu te sigo Eu me nego Eu assumo a cruz Eu te sigo Eu me nego Eu te sigo Eu me nego Eu assumo a cruz Eu te sinto que isso custa melhor Eu te sinto que isso custa melhor Eu te sinto que isso custa melhor Ela é a chave que abriu meu coração Vou deixá-la chegando em Sião E se cansado estou Eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou O fardo pesado Jesus já levou O fardo pesado Jesus já deixou Jesus já tomou Jesus já olte d distinction Jesus já olte ditto Jesus já olte d й Jesus já olte d stakes Jesus já olte d Assembly Jesus já olte d disc� § Jesus já olteu